Jesus não vai voltar, ele desce do morro da maloca Saída quebrada, sai da favela, de uma toca ou da viela Dilma toquelão, lençol ou cobertor Enrolado a um canto no chão, leva a mamita, pega a busão Dá mochila um sonho, uma utopia, plano de vida Trabalhar o dia inteiro por um prato de ração Conversa o desonesto, circunstância da lida No pari louco, sobrevivência, sem tempo ao menos De criticar sua vivência, nem sempre volta, nem sempre morre Não é bala perdida ou deu um mole Escoma do vazio, no pé da barriga, aquele frio Subvivência, pior que morte, e ter mais sorte É violência, se volta ao morro, se volta ou morre Ninguém se importa, ninguém socorre, tem mais Jesus não volta, a vela chora, faz revolta Depois tem mais, morre mais um, e a cada dia a sinfonia Mata outro negro, matando o pobre Pra ter não solo, no chão da vida nenhum guerreiro Jesus não volta, Jesus não volta Rifa de novo até que um dia Sai a alforia e vem pra fora, desluna, adora Cada Jesus que vai lutar, que vai brigar e vai honrar O sangue negro do meu degredo E cada um será herói com toda a glória Mudando a história desse país, dessa nação Honesto ou desonesto, circunstância da lida Circunstância da lida Não corre louco, sobrevivência Sei que há para o menos te criticar Sua vivência nem sempre volta, nem sempre morre Ou é bala perdida, ou deu mole Estômago vazio, no pé da barriga Aquele fio, subvivência Pior que morte, e ter mais sorte É violência, se volta ou morro Se volta ou morre, ninguém se importa Ninguém socorre, tem mais Jesus pra pôr na cruz Jesus não volta Jesus não volta Favela chora e faz revolta Depois tem mais, morre mais um E a cada dia a sinfonia Matando o negro, matando o pobre Pra que não sobe? No chão da vida, nenhum guerreiro Nem testemunha Jesus não volta Babou na cruz Jesus não volta Jesus não volta Favela chora e faz revolta Jesus não volta Depois tem mais, morre mais um E a cada dia a sinfonia Matando o negro Matando o pobre Pra que não sobe? No chão da vida, nenhum guerreiro Nem testemunha Jesus não volta E a revolta se faz de novo Até que um dia sai alforria E vem pra fora Mesmo na tora Cada Jesus que vai lutar Que vai brigar e vai honrar O sangue negro do meu degredo E cada um será herói com toda glória Mudando a história desse país, dessa nação Música Tchau 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 Tchau